Item 16, processos 48.521-31-2012, 2012-69 e 27.18-2011-97. Recurso administrativo interposto pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, em face do alto de infração 75-2011, lavrado pela SFE, referente à análise dos procedimentos do ONS nas intervenções associadas ao relatório de análise de perturbação RE3-013-2011, que tratou de ocorrência na solicitação Grajaú em 11 de dezembro de 2010. Diretor-relator, doutor Divaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Esse processo eu já retirei de pauta na reunião passada, logo depois da sustentação oral, por isso eu acho que não é necessário eu ler novamente todo o relatório, mas vou resumir. É um alto de infração, lavrado pela SFE, depois de uma fiscalização no ONS, fiscalização essa que decorreu de uma ocorrência na subestação de Grajaú. Foi emitido um AI com multa de pouco mais de R$ 346 mil, o ONS recorreu desse AI e a SFE manteve sua posição. A sustentação foi solicitada pela doutora Elusa Moreira Barroso, representante do ONS. A sustentação foi solicitada pela doutora Elusa Moreira Barroso, representante do ONS. Bom dia a todos, bom dia os diretores, secretário, doutor Ricardo, procurador. Estamos diante de um recurso do ONS em relação, como o doutor Edivaldo falou, ocorrência da subestação de Grajaú. Na verdade, eram três não conformidades e a SFE ao avaliar a manifestação do ONS entendeu que a não conformidade 3 tinha sido atendida e converteu em uma recomendação que, conforme consta do recurso, o ONS já atendeu, apresentando os documentos, que são os estudos e planos solicitados pela superintendência. Em relação à não conformidade 1, que foi apontado pela superintendência na fiscalização, é que o ONS não teria exigido do agente o detalhamento das informações para uma solicitação de intervenção. Como os senhores sabem, no procedimento de rede, consta que toda vez que o agente fizer uma solicitação de intervenção, ele tem que apresentar todas as informações para que o ONS faça a análise e, havendo qualquer dúvida ou necessidade de completar essa informação, o ONS deverá exigir do agente. São duas intervenções. Uma é o paralelismo do Banco de Transformadores, lá da subestação de Jacarepaguá, e a outra é a relativa retirada de fiação para a troca das proteções da linha Grajaú-Yangra. O que ocorre é que o ONS recebeu as informações necessárias, avaliou, fez uma reunião específica com a gente para a preparação dessa intervenção, especificamente de Angra e Grajaú, onde foi discutida exaustivamente a importância da integridade do esquema de sobrecarga da transformação de Jacarepaguá. Ocorre que, depois do fato, da ocorrência, foi identificada uma alteração no ajuste da proteção. Veja que o INS, ao preparar toda e fazer toda a análise da intervenção, considerou o ajuste da proteção em 50%, que era a informação que constava da instituição operativa, da IO. De forma que foi clara a informação prestada pelo agente durante essa solicitação e somente posteriormente foi identificado que houve uma alteração do ajuste da proteção à revelia do INS. Ou seja, o agente fez uma alteração sem informar nada para o INS, o que seria impossível de a gente identificar isso a priori. Existe uma outra questão também que a superintendência vem levantar, do que a necessidade do INS ir a campo fazer essa verificação nas instalações dos agentes. Como o senhor sabe, o INS não tem ativos de transmissão e a sua atuação, que está estabelecida na lei e nos procedimentos de rede, ela conta necessariamente com as informações que são prestadas pelos agentes. De forma que, em 2011, nós tivemos 40 mil solicitações de intervenção. Não tem como o INS ir a campo, nem é sua atribuição fazer essa verificação da informação do agente, acreditando que essa informação é uma informação correta. E ainda sobre essa não conformidade, um, é importante registrar que o INS considerou o pior cenário possível para aquela subestação. Considerou perda total da carga. E o evento só ocorreu pela informação incorreta do agente. De forma que a gente entende que não é razoável a ANEL exigir do INS que tenha conhecimento prévio de uma informação que foi alterada pelo agente sem nenhuma prestação de contas, sem nenhuma informação prévia. E a não conformidade 2, ela reforça um pouco a não conformidade 1, quando a superintendência, ela constata realmente que houve uma omissão do agente, na verdade, em relação à informação do ajuste de proteção. Então, a superintendência nos pergunta, nos questiona pelo fato de a gente não ter elaborado relatório de não conformidade, que é objeto do módulo 19. Como é de conhecimento dessa casa, o INS há longo tempo vem discutindo esse módulo, em outros processos, em outros autos de infração, até que, em um determinado momento, o INS fez um documento específico, encaminhou o diretor-geral, à época, e por se tratar de uma questão jurídica, esse parecer foi encaminhado à procuradoria, que se manifestou, e, ao analisar a solicitação do INS, entendeu que o módulo 19 extrapolava a competência que é prevista em lei. Por quê? Porque a aplicação de penalidade, ela é indelegável, só pode ser feita pela ANEL. Então, o procedimento, a resolução da ANEL, que solicita o INS que faça um módulo onde aplique penalidade aos agentes, a própria procuradoria reconheceu que isso não é possível. Esse argumento foi apresentado para a superintendência à época, e o que foi alegado é que eles não estão discutindo o fato do INS aplicar ou não a penalidade, mas sim de ter elaborado um relatório de não conformidade. Bem, nosso entendimento, além desse processo estar em revisão, já foram feitos workshops, esse processo já encontra finalizado para a decisão final da ANEL, esse módulo foi totalmente revisado, não consta mais aqueles tipos 1, 2 e 3, foi todo reformulado em razão desse parecer da procuradoria, de forma que a nossa defesa está mais calcada para que a diretoria da ANEL dê mais atenção à finalidade do que à formalidade do ato. De certo, não foi feito um relatório de não conformidade aos moldes do módulo 19, mas a informação foi passada pelo RAP, que é o relatório de análise de perturbação, e também pelo sistema de gerenciamento de recomendações, que é um sistema onde o INS também insere informações sobre as atitudes, sobre os processos que envolvem os agentes. De forma que a ANEL obteve essa informação, inclusive a superintendência, ela reforça aqui, que foi iniciado um processo de fiscalização em face ao agente, em razão dessa alteração do ajuste de proteção sem informar nada previamente, e inobservando uma instrução operativa que é aprovada pelo INS. E, por último, é importante ainda ressaltar um parecer que foi dado pela Procuradoria em relação ao alto de infração do blackout do Nordeste, que foi apreciado mais ou menos há um mês atrás, que fala sobre a questão de aplicação de penalidade no INS. Esse é um assunto que está sendo debatido, ele hoje está sendo analisado no âmbito do processo de alteração do estatuto do INS, e ali o INS já colocou o seu entendimento quanto à aplicação, entendimento que não é cabível, que o INS não é uma associação civil, no mesmo formato do que uma associação civil de direito civil, como está no Código Civil, tem peculiaridades que a gente entende que não estão sendo verificadas e consideradas para a caracterização do INS. De forma que, no nosso entendimento, em consonância até mesmo com o parecer da Procuradoria da ANEL, uma vez não considerados argumentos de defesa, entendemos que esse processo também deve ser suspenso, uma vez que hoje não existe um mecanismo de cobrança de penalidade, de multas do INS em relação aos agentes. Então, o que a gente requer também é que seja suspensa a cobrança até que esse processo que está ainda em trômito na ANEL seja resolvido. Obrigada. Procuradoria, quer complementar alguma? Vou só destacar os mesmos pontos que já tinha colocado na manifestação do parecer 094, na oportunidade que o processo foi colocado em pauta na reunião passada. Essencialmente, colocar que em relação à não conformidade 1, a questão que foi entendida como conduta infracional do INS, claro, considerando as informações prestadas pelo agente, que não eram as informações mais precisas, mas foi a avaliação precária dos riscos. Então, no entender da Procuradoria em relação a isso, a dosmetria estava bem adequada, assim como a caracterização da não conformidade. Em relação à não conformidade 2, mais uma vez reforço que a Procuradoria deu um parecer, 444 de 2011, dizendo que o módulo 19, ele extrapolava a sua função, a sua competência legal, quando determinava ao INS que aplicasse penalidade ao agente, emitisse boleto, fizesse a cobrança. Mas o parecer era muito claro quando dizia que era perfeitamente possível, não tinha nenhuma ilegalidade na exigência que o INS fizesse um relatório de não conformidade. E, por isso, quando a Procuradoria examinou, no caso concreto, essa penalidade, entendeu que também estava bem caracterizada a não conformidade, porque a exigência era tão somente do relatório de não conformidade, porque essa é uma informação que, nos moldes em que colocada no módulo 19, é bastante relevante para o nosso processo de fiscalização, não do INS, mas sim do agente regulado. E, de qualquer forma, também destaco que, enquanto não for aprovado um novo módulo 19, esse continua vigente, permanecendo, portanto, essa exigência. Então, opina a Procuradoria, mais uma vez, pela manutenção da penalidade. Bom, o recurso é tempestivo. A SFE, na sua exposição de motivo de decisão de 28 de outubro de 2012, descreveu as não conformidades da seguinte forma. N1, ONS não exigia uma descrição detalhada das intervenções aí de Estado, quanto aos serviços realizados na conexão do paralelismo do Banco Transformador de Associação de Acarapagó, tão pouco quanto ao risco de desligamento provocado pelo serviço de retirada da fiação para a troca da proteção da linha Grajaú-Angra, descumprindo o disposto no item 631 do submódulo 65, revisão 1, dos procedimentos de rede. N2, ONS não elaborou relatório da não conformidade associada à omissão de Furnas de não ter enviado dados referentes à limitação de sobrecarga dos bancos transformadores da subestação de Acarapagó e também quanto ao risco de desligamento provocado pela retirada da fiação para a troca da proteção da linha Grajaú-Angra, descumprindo o disposto no capítulo 1, título 2, módulo 19, revisão 1, dos procedimentos de rede. Que esses estão questionados a pouco. Destaco inicialmente que a descrição e análise da ocorrência, da forma como é efetuada pela SFE e não haveria outra forma, envolve as duas não conformidades. Por isso, a análise que eu utilizo na fundamentação segue o padrão da SFE, ainda que a N1 e a N2 sejam abordadas separadamente. Quanto a N1, o ONS, na sua manifestação, alega que as informações solicitadas constantes do detalhamento do serviço no Sistema de Gestão de Intervenções, SGI, eram suficientes para a análise da intervenção, não havendo indícios de omissão de informações relevantes por parte do agente. Logo, não seria caso de pendência por não ter atendido a exigência contida no item 631 do submodo 6.5 do procedimento de rede, que, segundo o operador, se refere aos casos em que a falta de alguma informação relevante para a análise da intervenção seja patente, o que não era o caso, segundo a ONS. Ainda segundo a ONS, a intervenção solicitada destinava-se à realização de parália livre nos bancos transformadores aéreo de Estado, não havendo qualquer indicação de que fosse necessário alterar o ajuste de proteção de sobrecarga dos bancos, por tratar-se da entrada do quinto banco de autotransformadores na subestação de Acarapaguá, com as mesmas características dos quatro outros bancos já em operação e cuja proteção de sobrecarga estava ajustada em 50%. Caso contrário, o agente deveria ter explicitado essa necessidade. Em seguida, o ONS destaca as diversas tratativas com a transmissora, caso Furnas, ressaltando as responsabilidades dos agentes conforme item 5.2 do submodo 6.5 do procedimento de rede, para concluir que, assim sendo, desde o início das tratativas para a entrada de operação do quinto banco de autotransformadores de Acarapaguá, bem como daqueles relacionados ao seccionamento da LT 500 KV Angra Grajaú, que se estenderam por um período de dois meses, as tratativas, não foi, em nenhum momento, informada a necessidade do reajuste das proteções de sobrecarga da transformação da subestação de Acarapaguá. Quando apresenta sua defesa contra a intervenção nº 28.89610, o ONS destaca que, na documentação da intervenção, o agente Furnas declara explicitamente a não existência de risco de desligamento acidental, não sendo a atribuição institucional do ONS inspecionar as instalações dos agentes de transmissão para verificar a veracidade e pertinência das informações prestadas. Além disso, o ONS alega que, na reunião realizada às 17 de ontem, preparatória das intervenções, o agente não mencionou qualquer risco em função da disposição física dos equipamentos em suas instalações. A SFE, em sua exposição de motivos ao AI, começa seus argumentos com o análise do planejamento da intervenção e faz uma avaliação bastante detalhada do tema. Para a SFE, as informações contidas na ata de reunião do dia 17 de ontem, para discutir detalhes da intervenção, já teriam motivos suficientes para maiores preocupações com sérios riscos de tais intervenções. Por exemplo, segundo a SFE, na referida reunião, o ONS condicionou o início das intervenções da LT 500KV Angra e Grajaú ao retorno do estágio J1 total para a composição do cone de carga ECRio, bem como o bloqueio das proteções para falha de disjuntores nas subestações Angra e Grajaú. Dessa forma, ficou claro para a fiscalização a importância do SFE, pois durante a intervenção das... durante a intervenção... as intervenções... as intervenções da subestação Grajaú ficariam alimentadas somente pela LT 500KV Adrianópolis Grajaú. Segue a SFE. Foi instalado o quinto banco de transformador nas subestações Agra e Apaguá, no mesmo B do AT2B. Nessa configuração, foi utilizado o transformador de corrente 138KV, 2.005A, ficando limitada a sobrecarga em apenas 6,36%, acima da capacidade nominal dos dois bancos transformadores, sem conhecimento do ONS, conforme o documento do ONS, etc. Observe que o limite de sobrecarga lá em cima era 50%. Desse modo, apesar da citação na ata de reunião sobre a importância do SFE como segurança para evitar sobrecarga dos transformadores, que poderia chegar a 50%, o ONS não atentou para a falta de detalhamento na descrição da intervenção solicitada por FUNA. Essa solicitação não previu serviços complementares associados ao serviço de conexão do paralelismo. Depois de tudo isso, conclui a SFE que na subestação Grajaú a intervenção foi feita sem uma adequada análise de risco. A retirada da fiação em um ponto próximo ao circuito de fada do disjuntor mostra claramente o grande risco de desligamento, não só de um transformador, mas de dois transformadores de 600 MVA a cada. A fiscalização considera inaceitável que se executa um trabalho nessa condição. Além disso, a solicitação de intervenção, aí tem o número dela, não detalha qual o risco de desligamento envolvido, afirmando apenas que existia elevado risco de desligamento. Ou seja, para a SFE, não precisaria que a ONS tivesse acesso às instalações dos agentes para identificar que o relatório encaminhado não tinha os detalhes necessários para se fazer uma avaliação precisa dos riscos, como destacou o procurador-geral há pouco. Só para deixar claro, a causa da ocorrência consistiu na atuação acidental da proteção de falha do disjuntor 500KV, aí tem o número dele, na subestação Grajaú, durante a realização do serviço de adequação do sistema de proteção da LT Angra Grajaú e, na sequência, a abertura do disjuntor, desligando o transformador. Aí, entre aspas, ao cortar um fio do painel do comando do disjuntor, os técnicos da equipe de manutenção provocaram acidentalmente um curto-circuito entre o positivo da fonte, 125 corrente contínua, e a bobina do relé de falha, 52BF, do disjuntor, que não estava isolado, provocando a abertura do disjuntor 9242, desligando os dois transformadores. Parece-me ficar claro das transcrições que fiz que tem razão a SFR. Mesmo que o INS não tenha poder para inspecionar as instalações físicas dos agentes envolvidos, a reunião preparatória das intervenções, no mínimo, teria fortes elementos para que o operador compreendesse que se tratava de intervenções de elevados riscos e envolvendo áreas de grande impacto ou efeitos para terceiros. Nessa circunstância, a exigência de um maior detalhamento das informações prestadas por Furnas era essencial para o sucesso das intervenções. Por isso, não tenho como não concordar com a SFR, de que fez muita falta uma descrição detalhada das intervenções, o que prejudicou seriamente a avaliação dos riscos associados, sobretudo quanto à sua precisão. Também achei bastante adequada a dosimetria da multa. Aqui, eu até não entrei nesse detalhe no voto, mas quanto a ONS não poder inspecionar instalações de agentes. Eu me lembro quando eu trabalhava em obra na Eletro-Sul, cheguei a ser responsável por algumas importantes desligamentos, não provocar o desligamento, desligamento para fazer alguma obra. E naquela época eu não tinha o ANS, era o despacho de carga das próprias empresas envolvidas, mas era raro não ter um representante do despacho de carga nessas grandes intervenções. Eu não sei por que isso acabou, porque eu acho que como o ANS é que faz a análise de risco nessas reuniões, nas reuniões anteriores, era importantíssimo, acho que pelo menos nas grandes intervenções, a participação do operador do sistema. Até porque se tivesse verificado uma mudança de ajuste, de proteção, como o Furnas fez sem avisar, talvez o técnico já tivesse detectado e desautorizava o que fez a intervenção. Aliás, eu mesmo já tive caso em que o despachante desautorizou a intervenção, na época chamava despachante, porque nós estávamos fazendo uma coisa diferente do que teria sido autorizado por ele. Um dos despachantes era o Manuel, que eu acho que é o responsável pelo ANS lá em Florianópolis. No caso da AN2, não ter relatado como não conformidade a omissão de dados de Furnas quanto à limitação de sobrecarga dos bancos de transformador, o ANS, resumidamente, não queria ser resumido, eu que resumi aqui, alega que a falta da informação teria sido identificada e objeto de recomendação expressa do RAP, que é o relatório de análise da perturbação, sobre a ocorrência e discussão, já tendo sido objeto de tratamento por parte do agente. No mais, o operador destaca que vinha discutindo com a ANEL o aprimoramento do módulo 19 de procedimento de rede, que na redação atual seria ineficaz, tendo em vista, diz o ANS, a amplitude das hipóteses previstas para sua aplicação, bem como pela falta de vocação, competência e de estrutura do ANS para a instalação de processos administrativos punitivos, além de haver previsão expressa para a aplicação da resolução 63-2004 para os casos de descumprimento dos procedimentos de rede. A exemplo da AN1, também neste caso, parece não haver dúvida quanto à não conformidade apontada no detalhe pela SFR. O procedimento de rede requer, no item 4, capítulo 1, título 2, é a emissão do relatório apontando a não conformidade. E a omissão de FURNA, no presente caso, está muito bem assim caracterizada. Ou seja, FURNA se omitiu, pelo menos ao não dizer antes que iria fazer o ajuste de proteção. Porém, em virtude da precedência dos questionamentos da eficácia do módulo 19 do procedimento de rede e do ANS não ter se omitido ao ter relatado o fato no relatório de análise da perturbação, entendo que a gravidade da inflação pode ser atenuada de 5% para 2,5%, o que reduz a multa da AN2 de R$ 151 mil para pouco mais de R$ 97 mil. Na prática, para definição da dosimetria, a SFR leva em conta a importância da subestação para o sistema e a dimensão do desligamento. Se a falta de uma análise detalhada dos riscos e de as intervenções provocarem desligamento de grande proporção tem uma gravidade de 25%, que é a AN1, o fato de não ter apresentado a posteriori, como não conformidade, a falta de detalhamento pode ter uma gravidade de 20% menor do que a infração principal. Na minha compreensão, seria uma infração com gravidade que representa apenas 10% da principal, por isso reduzo a gravidade para 2,5%. Quanto à proposta de celebração de TAC, aí tem diversos parados sobre isso, mas é muito bem explicado, tanto pela SFR quanto pela Procuradoria, que o pedido não atenderia aos trâmites normais aqui da ANEL, além disso, não teria o que ser recuperado em termos de investimento pelo ANS para compensar a multa que foi lavrada. Por isso, tanto a Procuradoria quanto a SFE recomenda ou não acatar o TAC, eu também acho que não faz o menor sentido. Antes do dispositivo, aí quanto ao módulo 19, eu me lembro, já tivemos uma discussão dessa aqui em reunião pública, já faz um bom tempo, com toda certeza, mais de três anos, eu não me lembro também qual era o caso que discutíamos. Mas acho que, de fato, o ANS não tem como lá fazer um AI e aplicar uma multa nos agentes, mas eu não sei se faz sentido o ANS, que tem um contrato de prestação de serviço com a transmissora, que entrega uma rede para o ANS operar, no caso de uma dela não cumprir o combinado, simplesmente ficar por isso. Entendeu? Acho que talvez o nome não seja penalidade, mas contrato, atualmente, todo contrato tem penalidade quando uma das partes não cumpre. Eu acho que, independente do módulo 19, eu estou repetindo o que disse em uma reunião que discutimos isso, acho que pode chamar de penalidade, não precisa chamar de auto de infração, não conformidade. Agora, aqui, o contrato de prestação de serviço, tem que ter algum dispositivo prevendo agravar o agente que prestou o serviço de maneira inadequada frente ao ANS, e disso eu não tenho dúvida. Nem que o ANS tem que ter mais gente para fazer isso, mas tem coisas que não pode só ficar por conta da ANEL, porque é uma relação bilateral ou multilateral do ANS com vários, eu acho que só ficaria melhor esclarecido dessa maneira. O ANS, acho que isso deve ser discutido mais adiante, mas acho que o contrato deveria prever algum tipo de sanção do ANS contra o transmissor que não prestar o serviço de maneira adequada, até porque o serviço é prestado via o ANS. Mas isso é só para não deixar em branco. Diante do exposto, do que consta dos processos, voto por conhecer no método a catar parcialmente o recurso do ANS, alterando aí 75, reduzindo a multa de R$ 346.102,01, para R$ 292.059,76, com a explicação que dei antes, que deverá ser atualizado no termo da legislação aplicável. Conhecer e negar o provimento da proposta de celebração de TAC em substituição da penalidade de multa, determinar que a referida à multa não pode ser repassada para as tarifas em conformidade com o artigo 14, parágrafo 4, inciso 1, da resolução 63 de 2004. Aqui no caso do ANS, não deve ser repassado para o orçamento. É o voto. Em discussão. Divaldo, essa questão que você comentou, talvez então fosse o caso, não sei o que lhe parece, de solicitar ao ANS que faça lá essa avaliação, essa reflexão de incorporar no contrato essas sanções, vamos assim chamar, algum tipo de punição, não nos termos, vamos dizer assim, do processo punitivo da ANEL, porque aí realmente não cabe. Mas na condição de relação contratual, eventualmente incorporar esse contrato nessas condições. E aí, faça lá a reflexão, faça a proposta que ainda é pertinente, como é um contrato que tem mais ou menos um padrão disciplinado, interagir com a ANEL, talvez com a SRT e a SEFE, para verificar se não seria o caso então de avançar nessa linha que você sugere de incorporar o contrato. Talvez fosse o caso de fazer essa encomenda, eu acho. De qualquer forma, o CPST é um contrato irregulado, a gente tem que submeter a audiência pública, vindo a proposta, eu acho uma boa ideia, lá se discute na ANS com a transmissora, que isso vai gerar grande discussão, porque eu não sei nem se tem unanimidade aqui dentro da ANEL, mas eu acho que talvez não tenha outra saída, mas concordo que o tema tem que ser discutido. Talvez o próprio ANS fazer lá a reflexão envolvendo quem lá achar que deve envolver e submeter à ANEL uma proposta, que aí naturalmente vai passar pelo processo de análise, de audiência pública, enfim, o processo decisório, como é o caso da ANEL. Até para o assunto não ficar aí assim, vamos dizer, mal parado, porque eu acho que, dado a conclusão que se chegou nesse processo, eu concordo que você tem que evoluir nessa questão, que pode ser uma disciplina no próprio contrato. No caso Prato, como eu até pensei, mas eu não quis avançar, mas no caso aqui tem uma multa de 292 mil. O contrato esse poderia prever, se naquela reunião de análise prévia das intervenções deixar de fazer alguma informação, caso tenha alguma ocorrência, a multa do ANS é o agente que paga. Eu falo coisa desse tipo, não precisa ser resolução 63, nem um AI. É coisa de contrato mesmo. Isso. Talvez fosse o caso, se você concordar, a gente coloca essa encomenda, né? Ok. Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo então que a detoura decidiu por conhecer e no mérito acatar parcialmente o recurso do ANS, alterando o auto de inflação 75, 2011 SFE, reduzindo a multa de 346.102 reais para 292.059 reais, que deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicável. Conhecer e negar provimento à proposta de celebração de TAC em substituição à penalidade de multa, determinar que a referida multa não pode ser repassada para as tarifas, em conformidade com o que dispõe a resolução 63 de 2004, e também decidimos por encomendar ao ANS que faça uma avaliação na oportunidade de incorporar no contrato essa dimensão da penalidade nessa relação contratual e submeta a ANEL para que ela discuta o assunto no âmbito das áreas pertinentes aqui. Próximo item.